Olá, você está no canal Clube Orelha do Livro e vamos te apresentar mais um exemplar. Livro, Israel x Palestina 100 anos de guerra. Autor, por James L. Geovine. O livro de Geovine, com mapas, ilustrações, glossário, biografias resumidas e uma lista enxuta e bem selecionada de leituras complementares, preenche os requisitos de um livro acadêmico da melhor forma possível. Equilibrada, justa, e de leitura fácil, esta obra é uma refinada síntese histórica. L. Calbrau, Relações Exteriores Não há dúvida de que este livro representa uma concisa, e inteligente pesquisa sobre o desenvolvimento histórico do conflito Israel x Palestina. Nigel J. Ashton, O Registro da História dos Impérios e das Nações Qualquer pessoa que busque uma pesquisa clara, rica e justa sobre a questão palestina vai se beneficiar com a leitura deste livro, e até mesmo especialistas que acreditavam que não havia mais nada que pudesse ser dito acerca desse tema. Zé Cari Lokman, Universidade de Nova Iorque J. Elvin elucida as tendências gerais desse conflito centenário, tornando-as inteligíveis por meio de exemplos perspicazes e citações apropriadas. Em resumo, Israel x Palestina, é um estudo acessível e compreensível, do qual estudantes e público em geral podem se beneficiar. Jornal de Estudos Palestinos O espirituoso e deliberadamente equilibrado relato de James J. Elvin sobre dois nacionalismos, um sionista e um palestino, representa uma união harmônica entre iconoclastia e contextualização. George R. Wilkes, Jornal de Estudos Judaicos Esta premiada obra de James L. Elvin narra o intenso conflito gerado pela disputa histórico-religiosa pelo território da chamada Terra Santa, que perdura há mais de um século, produzindo uma tensão constante entre israelenses e palestinos. Descreve os esforços e as lutas de nacionalismo vivenciadas pelos judeus na Europa e pelos habitantes árabes da Palestina otomana, e aborda as pressões externas e as lógicas internas propulsoras do conflito. James L. Elvin entrelaça de maneira habilidosa rascunhos biográficos, relatos de testemunhos, poesia, ficção e documentos oficiais para posicionar os eventos da Palestina dentro do contexto da história global. Já em sua terceira edição pela Cambridge, foi revisada com o objetivo de incluir os efeitos da primavera árabe, de 2010 a 2011, sobre o conflito e o reconhecimento da Palestina como um Estado observador não-membro pelas Nações Unidas. Uma abordagem atual sobre o complexo tema permanentemente em discussão por lideranças e organizações mundiais, políticas e religiosas, estudiosos e todos aqueles interessados nos rumos da sociedade mundial. Boa leitura! Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, fazer um comentário de qual livro gostaria para o próximo vídeo e claro, deixar seu like para nos ajudar a manter o canal ativo. Maiores informações na descrição do vídeo. Até a próxima!